É o Lewton 011, o bruxo de Itacoa Diririri J7W, não tá putaria porra Eu já quero usar droga, eu já quero acabar com a minha vida Cheguei no baile muito louco acelerando aquela porra Vai filhota, você vai sentar na minha rola Vai filhota, você vai sentar na minha rola Vai filhota, você vai sentar na minha rola Toma na cara, senta na vara Toma na cara, senta na vara Tinta na volta, senta na vara Tinta na volta, senta na vara Tinta na volta, senta na vara É o Lewton 011, o bruxo de Itacoa Diririri J7W, não tá putaria porra Tinta na vara Tinta na vara Tinta na vara Tinta na vara